Se não fosse nosso querido mago Gandalf, Sauron certamente teria conquistado toda a Terra-média. Mithirandir, o peregrino cinzento, foi o grande cérebro por trás da resistência dos povos livres contra o Senhor Sombrio, mesmo quando ninguém se dava conta da importância dele nos bastidores. Mas será que a história da Terceira Era poderia ter seguido um caminho totalmente diferente? No qual Gandalf bateria de frente com Sauron, usando a grande arma do inimigo contra ele? Afinal de contas, o que aconteceria se Gandalf se apoderasse do Um Anel? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Sim, a gente sabe que a ideia pode parecer absurda, até porque o mago cinzento provavelmente era o sujeito que tinha a consciência mais clara de que pegar o anel seria uma tremenda ideia de Jericho. Ao mesmo tempo, porém, não dá pra negar que Gandalf sentia um impulso de tomar conta de todo aquele poder, ou pelo menos era capaz de imaginar como seria isso. E a frase mais reveladora sobre isso aparece em um dos capítulos mais legais de O Senhor dos Anéis, A Sombra do Passado. Logo no comecinho da saga, lembra que Frodo chega a oferecer um anel pro seu amigo mago? A resposta que Gandalf dá pra essa proposta é super reveladora. Não, exclamou Gandalf, pondo-se de pé com um salto. Com esse poder eu teria poder demasiado grande e terrível. E sobre mim o anel obteria um poder ainda maior e mais mortífero. Seus olhos relampejaram e seu rosto foi iluminado como que por um fogo interior. Não me tente, pois não desejo me tornar igual ao próprio Senhor Sombrio. No entanto, o caminho do anel para o meu coração é pela pena. Pena da fraqueza e desejo de força para fazer o bem. Não me tente, não me atrevo a pegá-lo, nem mesmo para mantê-lo guardado, sem uso. O desejo de manejá-lo seria grande demais pra minha força. Vou precisar muito dela. Grandes perigos estão diante de mim. Não é por acaso que ele faz de tudo pra não chegar nem a encostar no anel. Mas as frases dele são bem reveladoras. O mais importante é o medo que ele tem do poder em si, da força que o anel exerceria sobre ele. E do fato de que as boas intenções dele não seriam uma grande proteção. Mesmo usando o anel em nome da compaixão, ele poderia ser corrompido. Terrível mesmo. Mas será que Gandalf realmente conseguiria se tornar o Senhor Absoluto do um anel e ganhar mesmo todo esse poder? Tudo indica que sim. Na narrativa de O Senhor dos Anéis, quase ninguém sabe qual era a verdadeira essência do peregrino cinzento. Mas nos apêndices e principalmente em O Silmarillion, a gente fica sabendo que Gandalf originalmente era o Loren, um dos Maiar. Seres espirituais que existiam antes que o universo fosse criado. Os Maiar tinham a mesma natureza espiritual que os Valar, as entidades angélicas que deram forma ao mundo e o governam em nome de Ilúvatar, o deus único do universo de Tolkien, como a gente já explicou em outro vídeo. A única diferença entre Valar e Maiar é poder ou estatura. Como Tolkien gostava de dizer, os Maiar eram menos poderosos e tinham a tarefa de ajudar os Valar. E sabe quem mais era um Maiar? Ele mesmo, Sauron. Havia diferenças de poder entre os próprios Maiar. E é bem possível que originalmente Sauron fosse mais poderoso que Olórin, o futuro Gandalf. Mas no fundo, os dois pertenciam à mesma ordem da criação. O que significa que Gandalf poderia muito bem aprender a controlar o poder que Sauron incorporou no Um Anel. É exatamente o que Tolkien diz na sua carta de número 246. Nela, Tolkien afirma que Gandalf era o único e talvez fosse capaz de sobrepujar Sauron no mano a mano, caso estivesse de posse do Um Anel. Pode-se imaginar a cena na qual Gandalf, digamos, fosse colocado em tal posição. Seria um equilíbrio delicado. De um lado, a verdadeira fidelidade do Anel a Sauron. Do outro, força superior, pois Sauron na verdade não estava de posse dele. E talvez também porque ele fora enfraquecido pela longa corrupção e dispêndio de vontade na dominação de inferiores. Se Gandalf se mostrasse vitorioso, o resultado teria sido para Sauron o mesmo que a destruição do Anel. Para ele, teria sido destruído, tirado de si para sempre. Mas o Anel e todas as suas obras teriam perdurado. O Anel teria sido mestre no final. É importante destacar que essa situação estaria muito longe de ser um final feliz para os povos livres da Terra-média. Pelo contrário, a vontade de dominação trazida pelo Anel teria efeitos terríveis sobre o nosso querido mago. Gandalf, como o Senhor do Anel, teria sido muito pior que Sauron. Ele teria permanecido justo, mas hipócrita. Gandalf teria continuado a governar e ordenar as coisas para o bem e o benefício de seus subordinados, de acordo com sua sabedoria, que era e teria permanecido grande. Gandalf teria tornado o bem detestável e o teria feito parecer o mal. Isso pode soar como loucura à primeira vista, mas é só lembrar do que já aconteceu muitas vezes no mundo real. Homens poderosos que usam a justificativa de um bem maior para defender perseguições, torturas, fuzilamentos e outros horrores. Eles podem até acreditar mesmo que estão do lado correto, mas para Tolkien os fins nunca justificam os meios. E é por isso que Gandalf recusa o poder e evita se transformar num tirano. Nosso querido mago seria terrível mesmo. Pior que Sauron, que era chamado de Senhor Sombrio, inimigo e vil mestre da traição, misericórdia. Ainda bem que Gandalf passou nessa aprovação aí, né? E para agradecer a escolha correta do nosso querido peregrino cinzento, não se esqueça de deixar o like. Por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui, para te lembrar de deixar um joinha aí. Não vamos decepcionar nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.